O Grupo Norte de Comunicação divulgou nesta terça-feira, no programa Agora, da apresentadora Márcia Lasmar, uma pesquisa de intenção de votos para a eleição municipal deste ano encomendado ao Instituto Big Data de São Paulo. Foram ouvidas de 8 a 10 de junho, em três pontos aqui da cidade de Manaus, 1.100 eleitores. Vamos aos números. Avaliação do cenário eleitoral na votação espontânea. O ex-governador Amazonino Mendes teve 7% das intenções de voto. O ex-governador Davi Almeida, 3%. O prefeito Arthur Virgílio, 2%. O deputado federal José Ricardo, 1%. O deputado estadual Serafim Corrêa, 1%. Outros citados, 5%. Brancos e nulos, 9%. E não sabem ou não responderam, 72%. Vale lembrar que na votação espontânea, o eleitor cita os nomes que lhe vem à mente. Não necessariamente os que estarão na disputa eleitoral. O prefeito Arthur Neto, que obteve 2% nessa votação, ele não pode ser candidato, porque ele já foi reeleito. Seguindo com a avaliação do cenário eleitoral, a votação estimulada. A pesquisa apontou que o ex-governador Amazonino Mendes tem 26% das intenções de votos. O ex-governador Davi Almeida, 15% das intenções de voto. O senador Eduardo Braga, 6%. José Ricardo Wendling, o deputado federal petista, 6%. O deputado estadual Serafim Corrêa, ex-prefeito de Manaus, 5%. O deputado federal Capitão Alberto Neto, 4%. Josué Neto, presidente da Assembleia, anotou também 4%. A secretária Conceição Sampaio, 3%. O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, 3%. O ex-deputado federal e ex-senador Alfredo Nascimento, 2%. O empresário Romero Reis, 2%. O ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Issa Abraão, 2%. O vereador Chico Preto, 1%. O vereador Felipe Souza, 1%. E a ex-secretária da Sejus, Carol Braz, não anotou 0%. Brancos e nulos, na votação estimulada, que é quando o pesquisador apresenta os nomes para o entrevistado, brancos e nulos anotaram 13% das intenções de votos. Não souberam ou não responderam, 7%. O Instituto Big Data ofereceu também ao eleitor nomes de candidatos para aferir a rejeição estimulada. Dentre os candidatos apresentados para o pesquisado, Eduardo Braga lidera a rejeição com 24% dos votos. Amazonino Mendes tem 12% de rejeição. Alfredo Nascimento também tem 12% de rejeição. Serafim Corrêa, 7%. Chico Preto, 3%. Conceição Sampaio, 3%. Davi Almeida, ex-governador, 2%. José Ricardo Wendling, o petista, 2%. Josué Neto, presidente da Assembleia, 2%. Alberto Neto, Issa Abraão, Marcos Rota e o empresário Romero Reis anotaram 1%. Não tiveram rejeição os nomes de Carol Braz, ex-secretária, Felipe Souza, vereador e Marcos Rota, vice-prefeito. Rejeita todos os nomes apresentados? 11% dos pesquisados. Não rejeita nenhum dos nomes indicados? 7% dos eleitores pesquisados. Não sabem ou não responderam os nomes que rejeitam? 11% dos entrevistados. A pesquisa Big Data, contratada pelo Grupo Norte de Comunicação, também avaliou a aprovação do governo federal. Aqui em Manaus, 43% dos eleitores pesquisados aprovam o governo do presidente Jair Bolsonaro. Desaprovam 45% dos eleitores. Portanto, aí você tem um empate técnico, posto que a pesquisa Big Data tem uma margem de erro de 3% para mais ou para menos, com um índice de confiabilidade de 95%. Sobre a aprovação do governo Bolsonaro, não souberam ou não quiseram responder, somaram 12% dos votos. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias.